Paiol Moda Country, com as melhores marcas do mundo country, moda masculina, feminina e infantil, sempre com o melhor preço da região, localizada na rua Lagoa 188, centro em Naviraí. Rapaz, é meu primeiro rodeio campeão, venho lutando já tem uns 3 anos e Deus, graças a Deus, deu o privilégio de poder ganhar o meu primeiro rodeio aqui, pra mim é um privilégio ganhar aqui. Ah rapaz, vem treinando bastante, graças a Deus, Deus honrou. O Edmar, os meninos tudo da frente aí, também quero agradecer também o Henrique, da estrutura metálica, meu patrocinador, que ajeitou o rodeio pra mim aqui, eu vim meio por último e graças a Deus eu consegui ser o campeão. E também quero agradecer os meninos lá que me ajudaram desde o começo, quero agradecer o Neguinho da Bela Vista e a Dona Azumira da RANJJR. Ah rapaz, a próxima competição é dentro de casa, dentro da nossa casa lá no Castelo Branco e vamos ver o que Deus prepara pra nós lá.